E dois homens envolvidos num triplo homicídio foram ouvidos durante a audiência de instrução lá no fórum de desembargador Sarney no Calhão. É aquele caso lá daquele crime, daquela morte, daqueles três adolescentes lá na comunidade do Coquilho. O vigilante Evilásio Lemos Ribeiro e o policial militar Hamilton Caires Linhares, acusado de terem assassinado aqueles três jovens no início do ano, lá na região do Coquilho, na zona rural de São Luís. O caso está já em andamento, na fase processual na justiça, teve desdobramento na audiência lá. Acompanhe. Está na lente. Os réus são o vigilante Evilásio Lemos Ribeiro e o policial militar Hamilton Caires Linhares. Eles foram denunciados pelo Ministério Público pelas mortes de três adolescentes na zona rural de São Luís, no bairro Mato Grosso, no dia 3 de janeiro deste ano. As vítimas foram os adolescentes Gildeã Castro Silva, de 14 anos, João Anderson da Silva Diniz, de 17 anos, e Gustavo Monroy, de 18 anos de idade. O vigilante Evilásio e o soldado Caires são acusados pelo crime de triplo homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e sem possibilidade de defesa. Esperamos que a justiça seja feita, porque o que ele fez ele tem que pagar, gente. Tem que pagar. Você já pensou o que é uma pessoa, três adolescentes na mira de uma pistola, dentro de uma trilha, sabendo que vai morrer de graça, que nada ele fez com aquele cidadão. Esta foi a primeira audiência de instrução. Serão ouvidas 22 testemunhas. Prestaram depoimento familiares das vítimas, vigilantes que trabalhavam no local no dia do crime e policiais. A audiência de instrução foi acompanhada por familiares e amigos das vítimas. Veio esse soldado para lá, tirar serviço emprestado lá nessa empresa, só para tirar três pedaços de cada mamãe pedaço. E não foi só da família, foi da população e amigos. Aí é só amigos que estão acompanhando aqui. Após a audiência de instrução, o juiz Gilberto de Moura Lima, titular da segunda vara do Tribunal do Júri de São Luís, dará um prazo para a defesa dos réus e Ministério Público fazerem as alegações finais. Posteriormente, o juiz decidirá se os réus serão levados ou não à júri popular. Ninguém tem esse direito de tirar a vida de ninguém, entendeu? Porque tirar uma vida, né? É bem cruel, de uma forma cruel que tiraram a vida deles. É uma dor que nunca vai se acabar, não. E eu só quero que a justiça seja feita, que eles possam pagar pelo crime que eles comentaram. É, pois é. Olha, eu me lembro muito bem que quando houve esse crime aí, quando houve esse triplo assassinato lá, a comunidade ficou revoltada. Você vê que há uma expectativa muito grande em torno do desdobramento, fechamento dessa questão aí, porque houveram protestos, manifestações lá. Havia uma revolta muito grande, a comunidade lá do Mato Grosso, Coquilho. Até o secretário de Segurança foi no local e garantiu lá para a população que o crime não ficaria na impunidade. E está aí, né, já o andamento com os acusados presos, já na fase processual, na fase de instrução, que já é um avanço na fase processual, para que haja o fechamento, desdobramento aí desse caso, que gerou uma revolta muito grande dos moradores lá daquela comunidade que fica na zona rural. E por falar nisso, é ele que eu recebo aqui, secretário de Segurança Pública, Jefferson Portela, que é o nosso entrevistado nos nossos novos estúdios. Secretário, muito obrigado, antes de mais nada, bom dia, tá? Muito obrigado por você ter vindo aqui. Prazer. É só, pode ficar à vontade de sentar. Portanto, secretário, o senhor foi lá, a gente acabou de mostrar esse caso lá da comunidade lá do Coquilho, o senhor esteve lá, pessoalmente, num momento muito crítico, onde a população estava revoltada, e o senhor garantiu que não ficaria na impunidade desse caso. Exatamente, Silvan, nós temos o dever público de apurar a autoria de crimes e de prender os autores. E naquele momento, numa situação difícil, nós chegamos para uma reunião exatamente durante o enterro. Um momento de emoção forte, mas uma população muito organizada, socialmente pacífica. Mesmo numa hora de dor, eu pedi que nos ouvissem e disse a eles que o crime não ficaria impune. Na ocasião, eles queriam que a gente marcasse um prazo até meio-dia para prender os autores. E eu disse que não poderia fazer isto, porque ele dependeria de ordem judicial para prendê-los. Mas no próprio domingo saiu a decisão judicial. E na segunda-feira de manhã, um deles já estava preso. E a população sabe que nós trabalhamos forte para elucidar não só a execução, mas as causas também. A motivação, porque nenhuma parecia crível para se cometer um triplo homicídio. Um absurdo. E a resposta do Estado foi forte. Mas, como você disse bem, eles já estão na questão processual para julgamento. Se vão a juros, se não vão, mas aí é uma decisão judicial. Bom, o caso de Coelho Neto. A polícia daqui a pouco está apresentando o homem que seria responsável por ter comandado aquele tiroteio, onde, infelizmente, nove pessoas foram atingidas e quatro acabaram perdendo a vida. Ele já é velho conhecido da polícia, é isso, secretário? Velho conhecido. Uma série de crimes. Série de crimes. A jornada dele é uma trajetória de crimes. Eu lembro aqui, com tristeza, que um policial morreu atropelado por pessoas que estavam fora da situação. Consumiram bebida alcoólica e estavam conduzindo o veículo. E atropelaram um policial em Urbano Santos, do batalhão de Chapadinha, que veio a óbito. Naquela ocasião, a barreira era para impedir que este didoc, que será apresentado às 10 horas, na sede da Polícia Civil na Praia Grande, assassinar cinco pessoas na zona rural de Urbano Santos. Esse mesmo indivíduo? Esse mesmo indivíduo. Já ameaçou de morte o delegado regional de Caxias e, agora, num trabalho forte, integrado, coordenado pelo delegado Armando, chefe de Polícia do Interior, ele foi preso quando se deslocava para o estado do Piauí. Então, será apresentado às 10 horas. Secretário, o senhor tem sido vítima de grandes bombardeios, muitas críticas, atribuindo ao senhor, inclusive, investigações irregulares que seriam feitas contra juízes, embargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Como é que o senhor vê? O que há por trás disso, secretário? Tem uma fraude iniciada desde o caso Décio. No tempo da morte do jornalista Décio, as coisas são engraçadas entre 10 aspas. Lá do caso Décio, se tentou uma fraude processual para mudar a autoria, os mandantes do caso. Lá foi resolvido e o processo andou e pessoas foram presas. Em 2017, um certo deputado manda um áudio para o Ministério Público, falando que naquele áudio poderia apontar para outros mandantes. E, nisso, o delegado Bardal começa a trabalhar para ouvir essas pessoas, mesmo sem o requerimento do promotor, que era apenas para ouvir a voz de uma pessoa que estava com sua voz no áudio e confirmar se era dela mesma. No entanto, se ouviram advogados, pessoas que estavam presas e que acusaram um promotor e um juiz de fraude no caso Décio, nesses depoimentos tomados pelo delegado Ney Anderson, colhidos por ele. Depois da prisão do Bardal, por outra situação, que hoje responde a processo por contrabando na Justiça Federal, afastado do exercício da atividade policial por decisão federal, no caso do contrabando, preso com outros policiais, se descobre que eles deram um andamento indevido e se falava lá de um promotor e de um juiz. Eu peguei, tomamos o delegado Ney Anderson, através de ofício, e eu levei há um ano para o senhor presidente do Tribunal de Justiça e para o senhor procurador-geral de Justiça, depoimentos colhidos pelo seu Ney Anderson e seu Bardal, com relação a um juiz e um promotor. São duas pessoas que respondem, um a processos criminais e o outro a sindicância na corrigedoria. Está afastado para tratamento de saúde. Está afastado. E agora, quando a representação deles, veja bem, é engraçado. Olha o que eles dizem. Que nós investigamos desembargadores e juízes. E que eu mandei duas representações para o CNJ contra desembargadores. Qualquer desembargador que responda no CNJ não tem nenhuma representação assinada por mim. A que foi assinada pelo Bardal foi arquivada. Ele assinou contra dois desembargadores e ela foi arquivada. De outro lado, aquilo que o deputado Coutrin requereu em 2017 sobre o caso Décio foi considerado uma fraude processual e o Ministério Público requisitou a abertura de inquérito policial para apurar a fraude processual, chamada lá, entre aspas, cortina de fumaça sobre a verdade real do caso Décio. Esta é a conclusão que aponta para fraude processual no pedido feito pelo Coutrin, porque depois se descobriu que quem gravou o áudio foi o major Laércio Coutrin, lotado na Assembleia Legislativa e isso foi descoberto na investigação ministerial. O major já responde a inquérito administrativo e a inquérito policial em trâmite na SEIC. Isto foi uma fraude. E eu não estava sabendo disso aí. De repente estoura para cima de mim. Está investigando desembargador e juiz. Eu digo uma coisa clara aqui, Silvano. Qualquer sujeito, pessoa que cometa crime e que chegar ao meu conhecimento vai responder. Eu não quero saber de sobrenome, de fortuna, de parentesco, nem de valentia, porque isto não me assusta. Eu fui formado na Academia Nacional da Polícia Federal em Brasília. Tenho mais de 20 anos de serviço policial. Nunca me intimidei e jamais vou me intimidar contra qualquer bandido. Tenha ele o nome que tiver, o parentesco que tiver e a suposta valentia. Porque todo bandido é um covarde. É um falso valente. Faz zoada, mas é um covarde. Porque o sujeito que vive de crime tem que ser um covarde. O homem corajoso não cai na vala do crime. Sofre, passa fome, mas se sustenta na dificuldade e não comete crime. Quem comete crime é o covarde. Portanto, quando ele está gritando, não me assusta. Porque eu sei que dali vem uma voz vazia de um homem de alma oca que não assusta ninguém. É um fantasma. Não assusta nada. Então não adianta gritar, berrar, porque nenhuma investigação será paralisada. E voltando ao que eu lhe disse. Qualquer um que cometa crime, seja quem for na República Brasileira, e cair no meu conhecimento, se eu tiver competência jurídica para determinar a investigação, determino de ofício de imediato. E se envolver a autoridade que tem a prerrogativa de função, eu comunico a qualquer órgão. Eu não vou botar em gaveta o nome de ninguém. Isso é uma posição clara. Não é posição de secretário, não. É posição de policial e de cidadão. De policial porque eu tenho o dever de combater o crime. E de cidadão porque amanhã, quando eu tiver neto, eu quero que ele viva num mundo melhor. E o criminoso não permite um mundo melhor para ninguém. Ele inferniza a própria vida dele porque vive. Fugindo, morrendo e matando. E estragando a vida das outras pessoas de bem. Haveria, secretário, por trás de tudo isso aí, um tentáculo do crime organizado, a partir do momento que o senhor começou a fazer investigações, que foram cortando na própria carne pessoas importantes, que ocupavam cargos importantes dentro da própria instituição, comandante do senhor? Veja bem, algum deputado federal, chamado Aloysio Mendes, fala em perseguição a dois delegados. E disse, na tal de convocação dele para nós irmos à Brasília, que ele não pediu para a gente ir. Vamos esclarecer isso para a população. O senhor Aloysio Mendes, ex-secretário de Segurança, que deixou aqui no Maranhão, trouxe uma empresa, Kik Hauser, do Rio Grande do Sul, e até hoje tem quartel no chão, derrubado, e não construído, e terminado por ele. Está lá. Foram pagos esses... Pagos, parte das obras eram no chão. Kik Hauser está aqui, sobre trabalho da CINFRA. Sim. Inconclusas. Este mesmo Aloysio Mendes, que a Polícia Federal pediu a prisão dele por vazamento de informações em inquérito policial, foi publicado em Revista Nacional, inclusive o diálogo dele, ligando e avisando a investigado que estava na interceptação do telefone. Este mesmo deputado Aloysio entrou com requerimento da Comissão de Segurança para que o seu Neandros e o seu Bardal fossem ouvidos na Câmara Federal, na Comissão de Segurança, numa questão aqui estadual. Engraçado. Ele queria que os dois fossem, mas não pediu para nos ouvir. Não telefonou para perguntar por que o cidadão foi preso e por que o outro está licenciado, afastado. Não perguntou. Mas deputados que têm um compromisso público com a verdade disseram para ele na hora da votação, não. Se o preso e o afastado vão ser ouvidos aqui, o secretário de Segurança tem o direito de se manifestar aqui também. E assim é que foi aprovado. E eu terei todo o prazer de ir à Brasília falar sobre crimes aqui no Estado do Maranhão. Será um prazer ir lá. Falar sobre a geotagem, falar sobre crime organizado, falar sobre contrabando. E lá, eu vou dizer uma coisa aqui, pode perguntar que eu estou pronto para responder. E pode começar a tremer a partir de agora. Porque na hora que eu sentar lá em Brasília, a verdade vai voar para o país todinho. E não tem negócio de graça, não. E quem está dizendo aqui não é como secretário, não. Estou falando como cidadão. Como pessoa que se representa. Eu sou policial do Estado do Maranhão. E policial não rima com crime. É o combate ao crime. Então, ótimo. A gente vai à Brasília dizer para o país coisas que estão escondidas aqui. E esses gritos é porque tem gente aí de paletó e gravata botando gente para trazer cigarro para cá. Envolvido com a geotagem. Tirando onda de autoridade pública. Envolvido com o crime. E estão se tremendo. E o tremor está se ouvindo aí em voz de ataque. Pergunta. Qual foi o desembargador que nós investigamos? Bardal disse? Leandro disse? Não. Qual foi o número interceptado? Até hoje não disseram. Até hoje nunca disseram. E o engraçado é que algumas autoridades públicas, como uma desembargadora daqui, representam para apurar o que eles disseram. Mas não nos pergunta se o que eles estão dizendo é verdade ou mentira. Documento da desembargadora Nelmeu Lee e fulminei linha por linha na minha manifestação. Eu escrevi isso aqui olhando para ela, se ela estiver me vendo aqui. Fulminei o seu memorando porque acolheu mentiras de um preso e de um delegado licenciado e ele sabe os motivos. Por que ele está afastado? Ele sabe muito bem. Portanto, ela pega isto desses dois e toma como verdade. Não pergunta para um ofício dirigido a mim ou me chamar ao Tribunal de Justiça para perguntar se o preso Bardal expulso duas vezes da Polícia Civil, já expulso pelo Conselho de Polícia Civil por duas vezes, recebia R$ 100 mil por mês da quadrilha do Adriano Brandão, foi morto agora em confronto com a Polícia do Pará, derrubaram em outubro. em outubro um presídio, fugiram mais de 120 presos para resgatar o Adriano Brandão. Em confronto com a Polícia do Pará, morreu. Era o chefe verdadeiro do Bardal, o verdadeiro chefe da organização criminosa que pagava R$ 100 mil por mês. E não nos perguntaram até agora se isto é verdade ou não. Aí ficam uns da imprensa e algumas autoridades públicas dizendo que foi grave. Foi grave o que foi feito. Sim, o que é que foi feito? Quem é que vai responder depois quando tudo isso aqui cair por terra e a verdade aparecer? Eu já disse, quem tiver cargo, seja ministro de Estado, seja desembargador, seja o que for, tenha o nome que tiver, o parentesco que tiver, se for bandido e cair na minha mão, a verdade vai para o papel. Na hora. Não tem negócio de conversa de cargo nem de nome de ninguém, não. O senhor foi ameaçado, secretário? Duvido que um deles tenha coragem de fazer isto. Porque a resposta será altura. Não tem chance. Vai prevalecer a força do Estado. Se ameaçar, eu vou lá buscar onde tiver. Não tem nem conversa. O senhor não teme? De modo algum. Se fizer alguma ameaça, eu vou buscar lá onde tiver. Seja quem for. É só brincar para ver a resposta. Quem interessa a sua saída do cargo? Porque plantam que o secretário está caindo, vai sair, em função dessas investigações todas. Silvan, o Maranhão agora tem governo. Aqui não é mais ninguém brincando de governar, não. O Maranhão agora tem governador. Não é brincadeira. Então, o governador Flávio Dino me conhece há décadas, sabe da linha de conduta que a gente tem e ele é o comandante do sistema de segurança. E por ele, nós vamos continuar fazendo o trabalho que iniciamos em 2015. Tirando o São Luís da lista das 50 cidades mais violentas, São José de Ribamar a quarta cidade em homicídio do Brasil. De 70% dos homicídios do Brasil que estavam em 60 municípios, São José de Ribamar era a quarta. E a região leste de São Luís, cidade operária até a Raposa, mancha vermelha de homicídios. Nós acabamos com isso, retiramos São Luís e São José de Ribamar dessa triste sina de cidade campeã de mortes e de homicídios. Reduzimos 82% de roubo a banco. Partimos para cima. Hoje, demos um prejuízo gigantesco para a coluna do tráfico. Algumas quadrinhas do Maranhão mudaram para o Mato Grosso porque estão devendo para os traficantes internacionais, porque tiveram aqui mais de 20 milhões de prejuízos com apreensão de droga. antes da distribuição. É fácil ficar brincando de prender um pequeno traficante. Meio quilo ali, meio quilo aqui. Eu quero ver pegar tonelada, como nós pegamos agora, antes de entrar em São Luís. Antes da distribuição para não pulverizar na boca de fundo. Então, tudo isso incomoda. Eu não faço graça com um criminoso. Nem o pequeno, nem o grande. E não me sento com um bandido. O senhor falava de gente ocupando cargos importantes, perna e gravada, que está envolvido em contrabando. Agora mesmo, no município de Raposa, encontraram mais uma carga. Ou seja, a polícia estourou aquela quadrilha que agia lá no Porto do Arraial e parece que eles migraram. É isso, secretário? Sim, porque o bando continua por aí. A prisão daqueles militares e do Bardal não acabou a quadrilha, não. Tem gente, pode dizer, que ainda não apareceu e que está com medo de ir para a grade. O senhor já sabe quem são essas pessoas? Já, sim. Já sabemos e vamos repassar para os órgãos federais na área de contrabando todas as informações. É isso que eu estou lhe dizendo. Tem gente tremendo e uns gritando por eles. Porque os que tremem escondidos atrás de gravata e paletó não aparecem. Deveria aparecer para ter um debate. Por que não vem aqui para a gente debater? Você poderia oportunizar aqui para a sociedade no seu programa um deles, fica comigo. Debate, o senhor vai. Vem aqui o deputado Edilazo. Vem aqui o deputado Aloysio. Bora sentar nós dois aqui. O Aloysio já marcou um debate comigo na Mirante e de manhã me ligaram de lá pedindo para desmarcar porque ele não estava querendo fazer o debate. Sim, o senhor fala nessa questão aí de que ele contratou obras com uma empresa que trouxe para cá do Rio Grande do Sul e tal e que essas obras sequer saíram do chão. Ele não vai responder por isso? Não está respondendo? O quartel de Tapecuru, o quartel de Pindaré. Não tem uma investigação? Uma meta? É, e passamos todo o relatório para a CINF da situação das obras porque hoje a CINF é a gestora de obras. Então, o que era BNDES na Secretaria de Segurança foi para a CINF e nós mandamos fotografias, relatório de tudo que estava do jeito que ele deixou. Obras já pagas e parte delas no chão ou pela metade de uma empresa chamada Kik Hauser do Rio Grande do Sul. Então, tem uma revolta porque eu falei nisso logo no começo, em 2015. já mandamos um relatório para a CINF dizendo a situação de cada obra. Ficou zangado, chateado, mas é o que eu estou dizendo. Não é a empresa dele, é um serviço público que não é meu nem dele, é do cidadão maranhense. Se a pessoa tiver uma farmácia ou supermercado, faça nele o que quiser. É seu, mas na vida pública, não. A gente tem que fazer o que a lei manda e somente isso. Portanto, Silvano, eu deixo claro aqui, você vê, um ataque diário com assuntos que nada tem a ver e nada se diz dos criminosos. Nada. Não se pergunta por que foi preso, qual o envolvimento com roubo a banco, qual o envolvimento com contrabando, nada se fala. É só noticiando, mas teria sido aquilo, mas será que não investigaram o juiz? Será que nós já fizemos foi prender? Do preso não se fala, do crime não se fala. Só do que poderia ter sido. Ora, é brincadeira. Então, assim, a sociedade sabe, nós vamos trabalhar, é forte e duro. Claro que nós não reduzimos o crime do tanto que queríamos, porque existe o criminoso. À noite de ontem, nós viramos, de ontem para hoje, numa ação gigante para impedir o ataque a banco. O cidadão saiu na sexta-feira, 10 da manhã, 6 da tarde, estava comprando pólvora para expulgar o banco. Foi solto? Solto, 10 da manhã. E já estava se... 6 horas da tarde, já estava reunindo pólvora e compaça para expulgar o banco. Então, sexta, sábado e domingo, vigilância radical, a noite, nós acompanhamos a madrugada toda, para impedir esse ataque. O sujeito, que saiu 10 da manhã, 6 horas da tarde, já está reunindo explosivo para atacar bancos. Tem uma realidade criminal no Brasil, e isso não é uma crítica pessoal a ninguém. Nós temos que mudar. É inconcebível o sujeito jogar explosivo em uma agência bancária e ter liberdade. O sujeito desse merece uma reclusão demorada. Responder ao processo criminal, preso. isso não é contra-garantismo de nada, não. Na verdade, é um garantismo maior da liberdade coletiva contra a liberdade individual. Esse indivíduo, na contraposição do direito à liberdade individual de todos, ele ofende o direito à vida, à paz e à ordem pública. Então, é um cidadão que, em qualquer país do mundo, pegaria 50, 60 anos de prisão. Em qualquer país do mundo, joga uma bomba nos Estados Unidos, você não sai da cadeia mais nunca. Mais nunca. Se eles consideram um risco social grave. E aqui não. Aqui não. Então, assim... O projeto que está em discussão hoje no país, o projeto, só para a gente finalizar, o projeto de segurança do ministro Sérgio Moro e a questão das mudanças na lei do desarmamento proposto pelo presidente Bolsonaro. O que o senhor pensa como profissional da área de segurança e como cidadão? Entendo que houve um juízo correto ao tratar o faccionado de modo diferenciado do criminoso comum. Do projeto Moro. Do projeto Moro. Há um entendimento claro sobre o que nós chamamos hoje de facção, que, na verdade, é um crime organizado. Por que se chama de faccionado? Porque você vê o ato bruto na rua do faccionado, mas ele é ligado a uma organização criminosa. Por trás, tem gente grande financiando. Tanto é que, às vezes, você reduz crime no lugar, você prende um grande dono de supermercado, prende um dono de uma rede hoteleira, que não aparece na hora. Aparece o garoto lá dando tiro na rua. se chama de faccionado, mas está, assim, ligado a uma grande organização criminosa que arrecada milhões e milhões de reais. Essa brutalidade da rua é a face visível do crime organizado, chamado socialmente de faccionados. O projeto do Moro contempla um tratamento diferenciado exatamente na linha do que eu estou dizendo. Retirar, por mais tempo de circulação, os autores desses crimes violentos. as mudanças propostas, por exemplo, do porte de arma. O porte de arma eu acho um absurdo. O cidadão hoje pode comprar 200 munições, quem é autorizado. O decreto vem autorizando o cidadão a comprar 10 mil munições. Você imagina, se o pai e o filho comprarem, nós teremos aí 20 mil munições dentro de uma casa. Você sabe quem é que vai buscar essa munição? O crime. O crime organizado vai buscar. Na hora. essa munição vai circular e vai cair na mão de criminosos. Está completamente errado. Errado. A política de reduzir violência e crime não é armar o cidadão comum. O cidadão comum não quer matar para estar respondendo o processo durante 10, 20 anos. Imagine aqui 2 mil cidadãos atirando 2 mil bandidos. Serão 2 mil processos para verificação, inquérito policial, processo criminal. O cidadão não quer isso, não. O cidadão quer o bandido fora da sua casa e poder andar livre na rua. E se o Estado desarmar o bandido, não há necessidade do cidadão estar armado. A lógica é o contrário. O Estado tem que criar meios de impedir a entrada de arma no país e ter um controle real sobre a distribuição das armas legais para que ela não caia na mão do crime. O cidadão não quer o combate. O cidadão não quer estar trocando tiro dentro de casa com seu filho com um bandido. O bandido é um irresponsável. Atirem crianças, atirem senhoras, atirem qualquer um. Cidadão de bem, não. Vai pensar 10 vezes antes de atirar. O homem de bem não gosta de fazer o mal. mesmo que seja em defesa. Na hora de atirar, o cidadão de bem pensa 10 vezes. E o criminoso não pensa o segundo porque não tem compromisso com coisa nenhuma séria. Obrigado, então, secretário Jefferson Portela, secretário de Segurança Pública.